O Caleidoscópio está de volta ao vivo na tela da TV Horizonte, PUC TV e TV Educar. Várias cidades do Brasil recebem o nosso sinal. Tem uma galera no Vale do Grajaú, no Maranhão, assistindo ao programa. Um abração para vocês que estão daí ligados aqui com a gente, hein? O tema de hoje, expectativa versus realidade. Resumindo, é aquilo que parece, mas não é. Você pode participar da discussão pelo telefone, Twitter ou Facebook. E nas nossas redes sociais nós temos presentes. Quem sabe você não leva algum. Vá lá, aproveite. Você conhece as camisas masculinas, Cle? Vale a pena conferir. Entre no Facebook e veja os modelos. No Caleidoscópio, a cada 15 dias, um telespectador é contemplado. Saiba como participar da promoção no Facebook do Caleidoscópio. Quer ganhar uma pizza grande com refri 2 litros? Então vá lá nas nossas redes sociais, participe e concorra. Toda sexta-feira sai um ganhador. Mas se sua fome não aguentar até o final da semana, ligue e peça a sua bitela. Tá aí pra você o telefone da bitela. Gostou das estampas contemporâneas da Clê? E sentiu até o cheirinho da pizza? Então vá lá, aproveite, participe. Vamos então retomar aqui o nosso tema de hoje, né? Expectativa versus realidade. O papo tá bom e você pode participar. Eu tô esperando, hein? O Carlos não deu tempo no bloco anterior de a gente falar um pouquinho sobre a questão da imagem. Que hoje, principalmente com a internet, ela fica ainda mais forte, né? Parece assim, que o que eu estou vendo, eu quero ter. Quando que essa manipulação da imagem, ela se torna algo assim, uma referência, principalmente pra essas relações de mercado, de consumo? Não é de hoje, né? Que tem essa referência através da imagem, tanto no anúncio publicitário ou na fotografia provavelmente dita. Só que o que a gente tem visto mais crescente é as pessoas se frustrando com algumas imagens que não correspondem, né? Na vida real. Eu vejo isso de diferentes formas. A fotografia publicitária sempre procurou extrair o melhor do produto, sempre procurou fazer aquela aura, colocar o produto no seu melhor status. Só que hoje, com a gente vê de tecnologia e algumas ferramentas que ajudam a potencializar ainda mais, algumas pessoas até exageram, assim, passam um pouco dos limites. Aí tem aquela... Isso até com a questão da popularização do software Photoshop, que ultimamente as pessoas comentam muito a questão da beleza, que a pessoa talvez fique um pouco acima até da realidade propriamente dita do ser humano. Mas eu vejo em alguns segmentos isso, assim, mais gritante, como, por exemplo, em alimentos, em fast food, igual nas próprias imagens que a gente passou aí. Por quê? Quando você compra um hambúrguer, ele tem... A pessoa talvez tenha 15 segundos para poder fazer e pegar com os ingredientes que ela tem ali. No momento que você está fazendo a fotografia, você tem os melhores ingredientes às suas mãos, você tem uma fotografia que seja o ideal, e depois que você fez isso tudo, você trata através da... para corrigir a iluminação, corrigir o ângulo, escolher as melhores fotos, para, de verdade, dar o apetite para a pessoa poder comprar e ter esse interesse pelo seu produto. Isso, por exemplo, a gente não vê tantos problemas no setor automobilístico, quando você vê um carro, você não fotografia, você não reclama que ele está diferente da realidade ou em outros objetos. Mas acho que, principalmente nessa questão dos alimentos, que as pessoas são mais críticas, porque é uma coisa que ela vai estar ingerindo, eu acho que isso ficou mais evidente ultimamente. Mas... Inclusive, no alimento tem aquele rótulo, né? A fotografia meramente ilustrativa. Será que é por isso mesmo, assim? É porque o alimento cria mais essa expectativa? Porque daqui a uns dias a gente vai ter que ter investidos, em capas de revista, pela própria influência do Photoshop, né? Imagem meramente ilustrativa. Sim, a gente usa em muitos produtos, na verdade, porque é uma forma até de resguardar judicialmente, o professor pode até falar melhor, para a pessoa não usar aquela imagem como uma forma de inquirir judicialmente a empresa, se ela exigir que aquilo seja exatamente igual. Dá uma certa segurança, né, na verdade. O Davi, e o Photoshop, claro, que não funciona para tatuagem, né? Não. Tem muita gente que gostaria até que funcionasse, porque nós vimos ali vários exemplos, né? O que deu errado. O que é mais difícil, assim, lidar com essa expectativa de quem quer fazer uma tatuagem, que é algo para a vida inteira, se for pensar, para que essa expectativa seja correspondida na realidade, assim, você que trabalha com isso diariamente, o que você observa? Olha, eu acho que, em primeiro lugar, a pessoa tem que procurar um profissional qualificado e honesto, que vai falar o que dá certo e o que não dá tão certo. Detalhes muito pequenininhos, às vezes, a longo prazo, não é legal, porque pode embolar linhas coloridas também, porque ela dá muito menos contraste com a pele. A pessoa que tem a pele negra, às vezes, é legal evitar de usar certos tipos de pigmento, porque não dão tanto contraste também, né? E procurar um profissional qualificado. Normalmente, cada tatuador, assim, como médico, e outras profissões também, ele especializa em alguma área. Alguns fazem só realismo, outros old school, outros neotradicional. Isso aí, por exemplo, são traços seus, né? São, são trabalhos meus. Fotografias com trabalhos realizados por você. Isso. Pensando nessa relação de expectativa, é mais difícil pensar em desenvolver uma fotografia, por exemplo, na realização dessa fotografia, por um tatuador? Eu, particularmente, eu tenho muita dificuldade com fotografia, porque eu fotografo meus trabalhos com celular, né? Hoje em dia é o que a gente sempre tem em mão, assim. E por ser corpo, né, tem essa questão tridimensional, assim, é sempre difícil a gente conseguir um registro. Sempre vai ficar alguma parte da tatuagem que vai ficar escondida. Então, eu, particularmente, acho mais legal o meu trabalho ao vivo do que na fotografia. Então, por exemplo, pensar se deu errado, deu errado mesmo, no caso de tatuagem, hoje não tem muito jeito de apagar, né? Na fotografia tem um pouco do Photoshop que ajuda. Na tatuagem, temos alguns recursos, mas ainda assim... Tem bastante recurso até. Eu não sei quando é realmente um erro muito grosseiro. A pessoa exagera demais na tinta, machuca demais a pele, acaba tendo uma hipersicatrização, daquelóide. Aí, nesse caso, é um pouco mais irreversível. Mas, no resto, assim, a maioria das coisas tem bastante recurso. E cor? Cor também tem dificuldade para tirar? Quando ela é mais colorida, por causa da pigmentação mesmo, isso torna o processo um pouco mais difícil? Ó, remoção de tatuagem é outra história. Para cobrir uma tatuagem, a cor mais difícil de ser coberta é o preto. Porque a pele não é igual uma parede ou um papel. Você só cobre o preto com uma cor mais escura ainda. Ou seja, a cor mais difícil de você cobrir é realmente o preto. Legal. Bom, Adriano, bom, falamos um pouquinho aqui sobre a questão até dos produtos, né? Pensando, por exemplo, nesse Código de Defesa do Consumidor, que até o senhor já colocou que não há uma diferença tanto no universo virtual quanto presencial, né? Nas lojas físicas, não há uma diferença do Código de Defesa do Consumidor. Mas quais os amparos o consumidor tem? Caso, por exemplo, o produto chegou na minha casa e eu não fiquei satisfeita, né? Pode ser até o caso do Vitor também. Recebi um produto e não fiquei satisfeita. Que tipo de amparo legal esse consumidor tem? Bom, o Código de Defesa do Consumidor, lá nos artigos 12 e 18, quando ele vai falar do vício, que é o defeito, né? Na entrega de um produto ou de serviço, ele garante ao consumidor o direito de troca. E esse direito de troca é tanto no ambiente virtual quanto no ambiente físico, né? Isso é complementado também por disposições no Código Civil. Então, em compras de internet, por exemplo, se algo que chega para mim, chega defeituoso, né? Ou chega diferente daquilo que está sendo proposto, o direito de troca é o direito que eu tenho de notificar a pessoa e exigir dela a reparação. E o Código, então, dá o direito de que o fornecedor do produto ou serviço tenha 30 dias para solucionar esse problema. Então, o consumidor, ele tem também esses 30 dias ou qual é o período que o consumidor tem para comunicar a essa empresa que não está satisfeito? Tem um período específico? Não, ele tem, assim que ele recebe a mercadoria, se ele notou alguma discrepância do que ele pediu, isso é imediato. Ele tem que fazer de imediato. Agora, ele é obrigado a conceder o prazo de 30 dias para a solução do problema. Então, se na data de hoje você recebe algo, você manifesta a sua insatisfação e exige a troca, você então manda o produto de volta, ele tem 30 dias para solucionar o seu problema. Se dentro de 30 dias ele não fizer, ele tem que te restituir com um produto novo. Se eu desistir da compra, eu simplesmente mudei de ideia e não quero mais. O consumidor tem esse direito de desistir da compra? Não, não, não. Que isso acontece também das pessoas desistirem e irem até a loja. Bom, essa questão da desistência é uma questão interessante de ser falada. Porque, na verdade, a única possibilidade de você desistir de uma compra, que é o chamado prazo de desistência ou prazo de arrependimento, é quando o consumidor, ele é procurado, ele, vamos dizer assim, ele é procurado pelo vendedor e não você vai atrás do vendedor, entende? Porque, sabiamente, a lei pensa o seguinte, ó, você, Simone, está na sua casa, está no seu local de trabalho e, de repente, você é surpreendida por um bom vendedor, né? Que tem uma boa lábia, mostra-lhe um produto que você jamais na vida pensou em comprar. Mas aquele vendedor é tão bom, é tão habilidoso, que ele consegue... Que ele te levou no papo. É, te vender algo que você nunca tinha pensado. Então, a lei, sabiamente, ela prevê prazo de sete dias, pra que você se arrependa e fale assim, nossa, fiz uma bobagem, então eu quero devolver. Isso é o direito de arrependimento. Agora, quando você está... Você sai espontaneamente da sua casa. Vai numa loja. Vai numa loja. Ou entra num site, fazer uma compra. Quer dizer, a lei pressupõe que você... Que escolheu. Escolheu, pensou o melhor momento pra fazer a compra, analisou o produto. Ou seja, quando você saiu da sua zona de conforto e foi lá e fez a compra, você sabia exatamente o que é que você queria, o jeito que queria, a forma como podia pagar. Então, nesse caso, não tem direito de arrependimento, não. Algumas lojas concedem, mas aí é, vamos dizer assim, o benefício dela. É uma cortesia, então, da loja. Ótimo, ótimo. Esclarecer vocês sabiam disso, gente? Não, né? Dá pra pensar ainda o que comprar, né? Tá certo. Vamos então de mais música, gente? Bora lá? Que delícia de som, hein, que vocês estão trazendo aqui hoje pra gente. Mistura de forró, afoxé. Muito bom, é. Misturar isso tudo. Tenho certeza que está surpreendendo aí as expectativas. Esperamos que sim. Vamos lá de mais música, o que é que vocês vão tocar agora? Vamos chamar Retorno Baião. Vamos lá, então. Retorno Baião com Farra Trio, hoje no Caleidoscópio. Trio Baião com Farra Trio, hoje no Caleidoscópio. Voltando pra casa, vejo os sonhos que vivi, lembro os velhos medos que se fez ao partir. Limpando o pó da estrada de um esforço que não foi em vão, levando porrada e a fé cansada de frente com o poder de um não. Então eu volto, irmão, com os meus pés no chão, com fé renovada, um sonho na mão, sem me render a ilusão. Na bagagem a vivência dos anos, guardado um som que vira forte, claro e leve. E venço como o ar. E venço como o ar.